Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento sobre criptomoedas. Continuando aí dando seguimento aos fundamentos das criptomoedas, vamos falar aí sobre altcoins. E o que são as altcoins? Altcoins, ela vem do termo alternative coins, ou traduzindo para o português, moedas alternativas. E como o Bitcoin, ele foi a primeira moeda digital a surgir no mundo, muitos desenvolvedores de criptografia começaram a criar as suas próprias blockchains paralelas ao Bitcoin, propondo trazer melhorias para o mercado. Então continuando aqui em altcoins, a primeira altcoin a surgir no mundo foi o Litecoin, que é considerado a prata digital. Litecoin é uma criptomoeda baseada no Bitcoin, que foi criada em 2011. Ela propõe solucionar os problemas de escalabilidade do Bitcoin, como a velocidade de transação. E continuando aqui, as características de altcoins. As altcoins traz propostas de melhorias para o mercado de criptomoedas no geral. E por muitas vezes você pode encontrar altcoins mais escaláveis ou com mais funcionalidades do que o próprio Bitcoin. O que isso quer dizer para a gente é que as altcoins surgiram com propostas de ser melhores do que o próprio Bitcoin. Algumas surgiram para ser concorrentes do Bitcoin, outras só surgiram para complementar esse ecossistema do Bitcoin. O Litecoin, por exemplo, que foi a primeira altcoin a surgir no mercado, ela surgiu como uma proposta de complementar o Bitcoin. A rede nativa do Bitcoin não é escalada, ela leva cerca de 10 minutos para uma transação ser processada. E o Litecoin surgiu com uma proposta de ser uma moeda mais leve do que o Bitcoin, podendo processar as suas transações em 2 minutos e 30 segundos. E ao longo dos anos surgiram diversas altcoins que trazem propostas e funcionalidades melhor do que o próprio Bitcoin e até mesmo o Litecoin. Então continuando aqui nas características de altcoins, o processo de mineração da maioria das altcoins é diferente do próprio Bitcoin. A grande maioria delas usam mecanismos de validação Proof of Stake, que basta você ter criptomoedas em sua carteira para se tornar um novo validador da rede. Ou seja, as altcoins mais antigas que se basearam no Bitcoin para o processo de sua criação, elas usam um mecanismo de consenso semelhante ao do próprio Bitcoin, que para validar as transações é necessário o poder computacional. E outras blockchains mais atuais, elas usam outro mecanismo de consenso, um mecanismo de validação das transações, que é o Proof of Stake, onde você só tranca criptomoedas em carteira e você se torna um validador da rede. O problema desse mecanismo de consenso Proof of Stake é que ele acaba sendo um pouco mais centralizado do que o Proof of Work, pois no meu ponto de vista particular, quem mais tem moedas em carteira, ou melhor dizendo, poder aquisitivo, acaba sendo um centralizador dessas validações. E isso pode ser um problema. A não ser que tenha um limite de moedas para você colocar em stake, mas é um processo bem legal. Então, continuando aqui, os riscos das altcoins. Por mais que existam altcoins fundamentadas, existem altcoins não fundamentadas, que possuem poucas funcionalidades e por muitas vezes não tem projeto nenhum. Moedas desse modelo não são consideradas altcoins, e sim consideradas cheatcoins, ou traduzindo para o português, moeda merda. O que isso quer dizer para a gente? Existem altcoins que pessoas fazem por puro meme, que por muitas vezes elas não existem em projeto nenhum, não tem nenhum fundamento. E esses ativos você tem que tomar bastante cuidado. Na próxima aula eu vou explicar o que é a cheatcoins. Enfim pessoal, essa daqui foi a aula sobre altcoins, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau.